Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em bicho forte Onde tem que ser descerto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas quem está tomando uma Quem está lembrando de alguém Que tá apaixonado Esse é o refrão pra chorar Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que o ser Se só faz amor selvagem Quero te ver acordar Que é uma viagem 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 Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Eu quero mais Quando o amante quer ser algo mais Não mais do que você que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Essa aí que é meu Pra lá O comandante, o embaixador O embaixador Tá na chuva pra cima